Teve início nesta segunda-feira as confirmações de matrículas para as crianças já matriculadas na rede municipal de ensino. As rematrículas, ou seja, a criança que vai continuar na mesma escola, ela vai confirmar sua matrícula aos pais ou responsáveis. Podem ser feitas essas confirmações via grupos de WhatsApp ou na escola no momento da retirada da prova da avaliação do último bimestre. Então já retira a prova e já assina a rematrícula. De acordo com a secretária municipal de educação, Eloide Carly, as matrículas novas iniciam em 30 de novembro. Crianças que vão para as turmas de 4 anos da pré-escola, de 5 anos da pré-escola e as crianças que mudam de escola, vindo do particular para a pública ou mesmo de uma escola pública para outra escola pública ou vinda de outras localidades, são matrículas novas. Essas matrículas novas iniciam dia 30 de novembro e o período vai até 4 de dezembro. Existe a migração de alunos do particular para o municipal e os alunos que vêm de outras localidades. A secretária Eloi informa que existem vagas para suprir a demanda. As vagas existem sim e podem abrigar todas as crianças que chegarem, mas as vagas não estão disponíveis talvez naquela escola que a família gostaria que a criança ficasse. Se todas as crianças ficassem no bairro ou no entorno onde elas moram, haveria vaga suficiente para cada pessoa que buscasse essa vaga. O problema é que crianças de outras localidades estão frequentando escolas que não são do seu bairro e aí sobram vagas em alguns locais e faltam em outros. A preocupação está relacionada ao Colégio La Salle, que é alugado pelo município e o contrato encerra no final de 2020. A escola nova do Parque do Som, que é o destino dos alunos do Colégio La Salle, deveria estar pronta e ela já está quase pronta. Se o governo federal repassar o valor, que é mais de 500 mil reais, para a empresa que está construindo, a empresa terá condições sim de finalizar a obra até fevereiro, quando os alunos retornarem às aulas. Se isso não acontecer, existe uma possibilidade que a gente já está pensando, que nós não vamos dizer aqui, porque não caberá a nós tomar essa decisão. Caberá a nova gestão à equipe que estiver à frente da secretaria. Para as crianças de zero a três anos, os pais precisam fazer o cadastro online. O link está disponível no site da Prefeitura. O ano letivo de 2020 encerra no dia 19 de dezembro. Dia 18 de fevereiro inicia o ano letivo de 2021. Informações no telefone 46-3220-1557. O site patobranco-educa.ids.inf.br. barra vagas.